No bloco em destaque a festa de Santo Inácio, cidade de Arni tradicional e o Hermes Pardini literalmente uma ação social assinou essa festa mais do que levando saúde, mas levando entretenimento e lazer. Melhor que falar, vamos lá, roda lá. Música, teatro, circo, barraquinhas, brincadeiras e muita animação marcada a 17ª festa de Santo Inácio, que aconteceu no último dia 10 no bairro Cidade Jardim. Este ano o evento contou com a parceria do programa Meu Vizinho Pardini e as atividades aconteceram no Museu Histórico Abílico Barreto e na paróquia de Santo Inácio. Durante o dia, dois palcos receberam programação para toda a família. O primeiro, localizado no Jardim do Museu Histórico Abílico Barreto, recebeu atrações para as crianças, como o espetáculo Pedro e o Lobo, com o grupo giramundo de teatro de bonecos. Nos intervalos, crianças e adultos puderam se divertir com a oficina de circo e atividades de promoção da saúde oferecidas pelo Hermes Pardini. Já a programação do palco 2, montado na rua Bernardo Mascarenhas, fez um giro por vários gêneros musicais. Para aqueles que preferem um chorinho, teve a apresentação de Alciar e o grupo Pedacinhos do Céu, além da gafieira instrumental, representada pelo grupo Senta a Pua. E para quem gosta de tudo um pouco, foi a vez da banda Superson C&A. Além das apresentações, durante todo o dia, o público pôde se deliciar com 10 barraquinhas de comidas e bebidas em uma praça de alimentação montada na rua, com capacidade para centenas de pessoas, além de bazar e feira de artesanato. O meu vizinho Pardini é uma realização do Ministério da Cultura e Hermes Pardini, com recurso da Lei Federal de Incentivo à Cultura e coordenação da Árvore Gestão de Relacionamento. Legenda Adriana Zanotto